Quaresma em honra a Santa Filomena Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Ó docíssimo Jesus, Deus e homem verdadeiro, Pai criador e redentor meu, em quem creio, em quem espero, a quem amo mais que a mim mesmo. Ó bondade infinita, digna de ser amada sobre todas as coisas. Ah, no mais íntimo de meu coração, sinto ter pecado contra vós. Ai, oxalá, oxalá a minha dor fosse tão forte que neste mesmo instante se fizesse em pedaços o meu coração, ao considerar que tantas vezes o agravei. Pesa-me, meu Deus, de vos ter ofendido. Pesa-me igualmente, porque podeis privar-me da glória e lançar-me no inferno. Proponho firmemente, com o auxílio de vossa graça, nunca mais pecar. Perdoai, Senhor, as minhas culpas, para que limpa e pura minha alma se dedique, com mais afinco e fervor, ao vosso santo serviço. E louve a gloriosa Virgem e Marte, Santa Filomena, minha especial advogada. Dai-me, meu Deus, um espírito fervoroso para imitá-la na fé, na esperança, na caridade e nas demais virtudes, a fim de que, constante como ela em servite, vos louve também em sua companhia, eternamente na glória. Amém. Oração inicial para todos os dias da quaresma Ó Santa Filomena, quão grande é a vossa alegria, contemplando a onipotência, majestade e grandeza de Deus no céu. Ela durará enquanto Deus for Deus, e sem poder experimentar jamais a mínima tristeza. Cantarei sempre, com os bem-aventurados, aquele cântico de eternos louvores, cântico de novas e eternas delícias, Santo, Santo, Santo. Este é o prêmio correspondente à vida fervorosa com que servistes ao Senhor. E eu, ai de mim, me vejo sem virtudes, sem méritos, exposta está a minha alma. Ó Minha Santa Patrona, vou ver desde o céu os vossos olhos carinhosos e compassivos até essa pobre e miserável criatura. E por meio de Maria Santíssima, alcançai-me de Jesus a graça eficaz com que de agora em diante procure servir a Deus com todo o fervor e lograr a bem-aventurança eterna. Ó, que satisfação será a vossa ao ver que por vossa intercessão uma criatura tão esquecida e tíbia como eu passou ao estado de fervorosa. Confio, minha Santa, que me alcançareis esta graça. Favor que cordialmente vos peço. Podemos agora fazer o nosso pedido para essa quaresma. Oremos. Elevado o vosso espírito, com que claridade Jesus se dava a conhecer em vossas fervorosas orações? Infinitamente poderoso, sábio, criador de todas as coisas, de glória, bondade e imensa misericórdia, redentor das almas e de uma formosura, quão cativada e arrebatada do amor a vossa vontade. Jesus se apresentava como o mais belo entre os filhos dos homens, derramada a graça em seus lábios. Mas, Diocleciano, idólatra, perseguidor. Ó, minha Santinha, se eu soubera resistir aos insultos dos meus inimigos, como fizeste com os vossos dia e noite. Ah, como leões raivosos me rodeiam para tragar a minha alma. Ó, se o Senhor me concedesse, que elevando-se meu espírito à contemplação de sua bondade e misericórdia, vitorioso, burla, os estratagemas e assaltos do maligno. Alcançai-me de Jesus, com a intercessão de Maria Santíssima, esta graça. Ela será um novo fomento para venerarmos mais e colocar em vós maior confiança. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final para todos os dias da quaresma. Ó Santa Filomena, minha protetora, digna da minha maior veneração, contemplando-vos, ou entre as penas de vosso martírio, ou premiada com a coroa da glória, que por ele merecestes, vos suplico que me alcanceis de Jesus, vosso dulcíssimo esposo, a quem tanto amaste e por quem tanto padeceste, a luz de uma fé tão viva, que jamais se apague, uma esperança tão firme, que nunca desconfie, e um amor a Deus e ao próximo, tão ardente, que sempre a minha vontade e o meu coração, unidos com o meu Criador e Redentor, se transformem em atos fervorosos de santa virtude. Fazei que eu odeie a tal ponto a infidelidade e o paganismo que derrame continuamente lágrimas pela conversão dos infiéis pecadores, que sem temor se entregam a tantas desordens. E já que vós, por não serem fiel ao Esposo Jesus, e destes a vida com tantos tormentos, rogai pela salvação de todas as almas, fazei com que, animados com a vossa poderosa proteção, sirvamos sempre fervorosos a Jesus, nosso Salvador, e logremos a felicidade de ir ao céu, para dar a Ele e a vós as devidas eternas graças. Amém.